E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Uma foto de Vingadores Guerra Infinita, bastidores, ator postando aí nas redes sociais. E a outra é um videozinho, sei lá, um gif de defensores. Depois já vem a testemunha até o final e se inscreve no canal e bota o seu comentário aqui embaixo. É, pessoal, hoje foi o dia da Marvel divulgar a coisa dos seus séries e filmes. Uma foi a foto que o Mark Ruffalo, o Hulk, divulgou aí nas suas redes sociais, junto com os amigos. Agora saiu mais uma, que é essa daqui, ele com o Sr. Stark. Olha aí, que amizade bonita, né? Tô doido pra ver esses dois em ação, em Vingadores Guerra Infinita. Já tão gravando e a gente tá acompanhando tudinho daqui. E você já sabe, curtindo, compartilhando, mas não acabou ainda não. Porque também saiu este gif, este vídeo com os defensores, que eu achei muito bacana, cara. Achei muito bonitinho, de muito bom gosto, pra, lógico, fazer a promoção da série. Agora você curte, compartilha, se inscreve e fica ligado no Orbita Geek, que quando sair mais um, eu trago aqui pra vocês, é claro. Agora tchau.